E não se esqueça, não importa do que você brinque ou o que faça, ser uma garota é uma coisa muito legal de ser. A vida é uma emoção, mil coisas pra fazer, brincar com os meus amigos ou, sentar na sala e ler. Gosto de basquete, arvore subir, tudo isso é bom de curtir. Vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que pode ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que pode ser numa boa. Vou inventar histórias, aprender a se secar, fingir que sou um avião voando pelo ar. Ei, vou andar de foguete! Vem lá pro céu subir, é tão bom se divertir. Vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo, vai, menina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, menina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo. É, vai, ojo. É. É, vai, ojo, vai, manina, seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, vem, cara? É, vai, ojo, vai lá, vamos. É, vai, ojo, vai lá, individual ojo vai ser numa boa. É, vai, ojo, vai lá, m��서 claro. É, vai, ojo, vai lá. É, vai lá, mundo na baixa. É, vai lá, vou ir lá, 중学ивать. É, vai vrás. É, vai lá ojo do delle como bicas. É, vai lá, vrás das recycle. É, eu no termo que você quer ser numa boa da água Wolina. É, vai lá, Emily. Cada um dia, cada um dia, cada um dia é uma coisa. Quando eu estou com a mulher, eu quero mais nada. Cada um dia, cada um dia, cada um dia, cada um dia é uma coisa. Cada um dia, cada um dia é uma coisa. E lembra? Não importa o que você gosta de jogar ou de fazer. Ser uma chica é uma coisa estupenda. É sério. Se la chica que tú quieres, haz lo que quieras. Las chicas son muy guapas. Y siempre limpias van. Me gusta apuntar y más lunar que puedo yo flotar. Yo construí un cohete. Así puede volar. Hasta el cielo debe llegar. Bien chica, sigue adelante. Se la chica que tú quieres, haz lo que quieras. Bien chica, muy bien holgada. Se la chica que tú quieres, haz lo que quieras. Se la chica que tú quieres, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Remember, no matter what you like to play or do, being a girl is a really cool thing to be. A girl can be so many things. A different one each day. A girl who likes to sit and read. A girl who likes to play. Sometimes I play baseball. Sure. I love to climb a tree. Because a girl's a great thing to be. You go, girl. Yeah, you go, oh, Joe. Be the girl you want to be and do what you want to. Hey, you go, girl. Really? Yeah, you go, oh, Joe. Okay. Be the girl you want to be and do what you want to. A girl can make up stories. Or learn to wash her hair. Pretend to float just like a cloud that's lighter than the air. Hey, I could build a rocket. Then get inside and fly. Pretty soon you'll reach the sky. Hey, you go, girl. Yeah, you go, oh, Joe. Be the girl you want to be and do what you want to. Yeah, you go, girl. It's great to be a girl. You go, oh, Joe. I thought that I'm a girl. Be the girl you want to be and do what you want to. Yeah! Be the girl you want to be and do what you want to. Do what you want to. Woo! Do what I want to. E lembrem-se, independentemente daquilo que gostam de brincar ou fazer As raparigas sabem sempre divertir-se ao máximo Ser rapariga é tão bom Sim, joga, diz-me mais Gosto de estudar e ler Livros ou jornais Às vezes jogo beisebol Sim Das árvores sou amiga É tão divertido ser rapariga Como a joca Sim, vai, joca As raparigas, como tu, sabem sempre o que querem Força, joca Vamos Sim, vai, joca Ok As raparigas, como tu, sabem sempre o que querem Sei como tomar banho E secar muito bem o pelo Já sei de onde vem o mel, faço tudo para comê-lo Ei, eu podia construir um foguetão Começa a trabalhar E em breve vamos poder voar Como a joca Se vai, joca As raparigas, como tu, sabem sempre o que querem Força, joca É bom ser rapariga Adoro ser cachorro As raparigas, como tu, sabem sempre o que querem Sim As raparigas, como tu, sabem sempre o que querem Sempre o que querem Sempre o que querem E recuerda que no importa lo que te guste hacer Porque ser una chica de hecho es maravilloso Eu tantas coisas posso fazer Distintas cada vez Me gusta hablar, também ler E por que não ao revés Me vou jogar béisbol Un árbol escalar Ser uma chica é genial Ah, bem, minha Assim se fala Ser a chica que mais te gusta hacerse tu mesma Muito bem, minha De veras Assim se fala Se fala Ser a chica que mais te gusta hacerse tu mesma Me puedo dar un baño O historias inventar Plotar como uma nube gris Eu posso imaginar O construir uma nave Para poder voar E o céu atravesar Bem, minha Assim se fala Ser a chica que mais te gusta hacerse tu misma Muito bem, minha Me gusta hacer lo que Assim se fala Ser a chica que mais te gusta hacerse tu misma Si Ser a chica que mais te gusta hacerse tu misma Es algo bueno Ser una chica Ha, ha, ha 不管你喜欢玩什么 或做什么 身为女孩子 真的是一件很酷的事 不管你喜欢玩什么 或做什么 身为女孩子 真的是一件很酷的事 对呀 小女孩喜欢不同事 每一天不一样 她看书唱歌痒痒心 还玩比赛游戏 又是我打棒球 可以 我喜欢爬大树 但她小女孩非常酷 很比例 耶 佼佼劲爆 做自己想做的是做你喜欢做的 佼佼劲爆 真的 别忘了嚼嚼 OK 做自己想做的是做你喜欢做的 小女孩编织故事 我学的是头发 假装我是天上的云子 又自在的飞 嘿 我还会做火箭 快夹着它飞翔 我能够飞上云霄 很比例 耶 佼佼劲爆 做自己想做的是做你喜欢做的 佼佼劲爆 当你还全精爆 有多比例 当你还全真好 做自己想做的是做你喜欢做的 耶 做自己想做的是做你喜欢做的 我喜欢做的 我喜欢做的 我是天上的 我喜欢做的 以计划 完全完全不重要 有什么喜欢做的 起来 你和语音乐是非常非常好 很棒 Jesteś dziewczyną Robisz zawsze to, co chcesz, bo jesteś dziewczyną O, 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 joe Tak, misiu Jesteś dziewczyną Jestem Robisz zawsze to, co chcesz, bo jesteś dziewczyną Bawię się w pirata Myć głowę, uczysz się Udaję, że jak chmurka ta w powietrzu latać chcę Zbudować chcę rakietę Polecieć w siną dal Kosmiczny będzie bal A o, o joe Jesteś dziewczyną Robisz zawsze to, co chcesz, bo jesteś dziewczyną O, 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 joe Jesteś dziewczyną Jesteś dziewczyną rocką być Robisz zawsze to, co chcesz, bo jesteś dziewczyną I zapam ty tek Bez obром Really Pelo menos quão você gosta! Você realmente é bom vir a garota de voxista! Vem, vim, pode ser tudo. Todos os dias novos. Vem, vim, vim, dã se agra. Viver a garota de voxista. Eu gosto de jogar. Sim. Vim, vim, vim. Vem, vim vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. E aí E aí